O Natal, a data mais esperada do ano, foi o tema central das apresentações culturais do espetáculo Natal Amor e Paz na Ponta dos Pés, realizado na sexta-feira na Associação Atlética Banco do Brasil. Foi uma noite que marcou o encerramento das atividades dos projetos Livro nas Mãos e Sapatilha nos Pés e Educarte. Pais, familiares e amigos estiveram prestigiando o evento. A bailarina e professora Ieda Fonseca esteve à frente das apresentações de alunos e alunas do projeto Livro nas Mãos e Sapatilha nos Pés. Foi uma noite maravilhosa, experiência maravilhosa, tanto para mim quanto para os meus alunos, os pais, todos orgulhosos. Eu, como professora, muito orgulhosa dos meus alunos. Agradeço a todos que compareceram nesse evento, foi maravilhoso. Entre as atrações, Amanda Vitória e David Rodrigues estiveram apresentando uma peça musical. A gente apresentou o boneco e o soldadinho. O que conta a história? A história conta uma boneca que várias crianças pegaram outros brinquedos e deixaram ela abandonada junto com o soldadinho. Aí eles contam a história. E eles ficam apaixonados. O projeto Educarte trabalha com cerca de 60 alunos. E está à frente do projeto a professora Dila Fernandes. Então, hoje foi o encerramento dos trabalhos desse ano, do meu projeto Educarte. É um projeto de música, onde ali eu ensino violão, bateria, contrabaixo, guitarra, ukulele, que é o violão havaiano. Então a gente ensaia durante o ano e hoje está sendo o encerramento. Eles apresentaram algumas músicas, como o sucesso Jorge Mateus, Mateus e Cauã e muitos outros. Então, em 2016, deveremos iniciar os trabalhos em fevereiro. O pedido é que aumente as vagas, porque é uma procura muito grande. Existe essa possibilidade? Existe, sim. Estamos estudando e trabalhando para isso. Eu queria desejar um Feliz Natal a todos os meus alunos, aos pais, que cooperaram durante esse ano. Tá bom? Feliz Natal e tudo de bom para vocês. A Prefeitura de Alto Araguaia, através da Secretaria de Educação, no desenvolvimento dos dois projetos, tem como parceiro a Promotoria de Justiça. O Ministério Público fica muito feliz em participar de um evento como esse, coroando o ano de realizações pelos dois projetos, tanto da música quanto do balé. E a gente fica satisfeito em saber que a gente está contribuindo, que essa criança, esse adolescente, esse jovem, não esteja fazendo algo de errado na rua, e sim acolhendo aí uma atividade lúdica que vai contribuir para o seu futuro, consequentemente, trazer uma esperança para a nossa infância.